Bom dia, gente! Estamos nos arrumando aqui nesse sábado de manhã. Na verdade, o Xandia Lixia tá me esperando lá no carro. E a gente tá saindo nesse sábado de manhã pra fazer algumas voltas, alguns lugares que a gente precisa ir, outros que a gente quer ir. E eu vou levar vocês junto com a gente. Gente, estou com a roupa do meu marido. Tô tão feliz. Porque, assim, eu tenho muita opção de vestido, né? Pra usar. Mas de blusa, da parte de cima, eu tinha poucas. E daí a legging, eu tenho, né? Legging de gestante maravilhosa. Daí eu vi hoje essa blusa, entendeu? Não vai que eu tento usar e dá, gente. É uma camisa jeans maravilhosa. E deu certo, olha isso. Falei, pelo amor do céu, perdesse. Até o final da gravidez. E esse suéter preto também é dele. Daí eu botei a camisa e o suéter, ó. Ai, me sentindo adorável. Agora vocês vão com a gente lá. Vamos passear. E ontem eu fiz a minha unha, pintei de rosa. Olha que bonitinho. Eu amo pintar a unha. E tô de tênis branco, ó. Eu tenho que fazer assim que a... A Clara já não deixa, mas eu mostrar. Mas a unha rosita, amei. E é isso, bora. Primeira parada. Loja de festas. Gente, eu tô vendo tanta gente postar coisa de Halloween. Mas Halloween não é só em outubro. Gente, a gente tá em agosto. Primeiro é 7 de setembro. Vocês param que vocês estão adiantando muito tempo? Vamos botar coisa do Brasil, 7 de setembro. Depois vocês tiram e botam Halloween. Não, assim, ó. Nos Estados Unidos, tu não tem noção do que eu vejo os vlogs, as gurias, tudo coisa de Halloween. Já tá doida. Acabei de pegar um homem olhando. Fico com uma vergonha. Mas, gente, vim na loja de festas pra ver. Eu tenho que limpar a minha lente, ó. Pra ver as coisas pro chá da Clara. Tem que comprar alguns descartáveis, alguma coisa. Então é isso. Como é que é? O que você quer levar? É rosinha. Boa pra ficar aqui, mamãe. É rosinha? Não, mas não vai ter balão nesse. Só no seu. Daí quando a gente vier comprar as coisas pro seu aniversário, a gente compra esse. De quem que é esse daí? É da Minnie. Da Minnie. É da Minnie. Ah, é adesivos, né? Deixa eu ver quanto que é. Se for caro, a gente vai lá na... É, filha, 10 reais vem pouquinho. Mas a gente vai numa loja, tem um monte de adesivo lá. Naquela loja também tem adesivo, pode ser? Olha, mamãe. Lindo, né? Esse é da Cinderela. Ah, primeira parada concluída. Conseguimos comprar tudo. Achei até as coisas pro aniversário da Alice, gente. Fiquei tão animada. Deus que me ajude. Porque, olha, eu fico muito animada, gente. Mas ela quer até os... Um pirulito. Olha, ela ganhou um pirulito do pai dela. Achei até os bonecos pra alugar, porque... Eu não queria comprar. Porque é um negócio assim, que ela tá gostando agora, né? Se daqui a pouco... Se chegar em outubro ela gostando, tá bom ainda. Porque eles trocam muito rápido. Daí eu fiquei pensando, ah, eu não vou ficar comprando esses bonecos. É cento e pouco cada boneco. E eu queria ter pelo menos um, né? Pra botar ali na decoração. Mas, gente, é que eles alugam. Eu não sei o preço ainda, né? Mas a moça me passou o WhatsApp deles. Eu vou... Chamar. Ai, achei até os negocinhos de botar confete. Pra as lembrancinhas em forma de osso. Meu coração. A mãe pira. Mas é isso. Próximo lugar agora. Chegamos na segunda parada do dia. No hotlet. A gente veio pra ver uma roupa de cama pra Alice. Porque, gente, a menina, ela só tem roupa de cama infantil, né? E a gente, na verdade, tá até botando nossa. Que era nossa, assim, né? Daí a gente tá botando nela. Só que é de casal. Daí fica enorme. Daí a gente queria comprar uma de solteiro. Até porque a gente já vai comprar a cama dela. E a cama é no tamanho de solteiro, né? Daí a gente veio aqui ver. Porque tem uma loja aqui que tem uma que é de bailarina. Vamos ver se eles têm. E a facada que é, né? Mas, gente, é linda a roupa de cama de bailarina. E daí tem edredom, lençol, essas coisas. Vamos ver a facada. Estamos só passeando, né? Tamo vendo. E... É isso. E tá numa época de liquidação, né? De troca de estação. Dá a mão, filha, pra mamãe. E daí estamos indo. Tadã! Vou aproveitar que tá vazio. Vou pedir pro Xande gravar o meu lookinho. Pra vocês. Que lindo, né, filha? É colorido? É colorido? Não é. Essa loja é simplesmente irresistível pra meninas. Mãe de menina não entra, hein? Ela quer botar a coroa na cabeça. Que linda! Olha! Olha, olha, olha. Olha! É... É terra da rica, mano. Ah, ficou linda! O que você achou? Eu amei. Eu amei papel. É? Pouco. Ficou muito bom. Gente, essa menina de óculos. Ela não quer tirar. A gente acabou de almoçar. Eu esqueci de mostrar. Mas, gente, eu tava com uma fome. Daí, quando eu lembrei, o prato já tava tudo comido, sujo. Assim, daí eu disse, ah, eu não vou mostrar agora, né? Mas... Tava aqui vendo a minha lista. Porque eu fiz uma lista dos lugares que a gente tem que ir. Pra não... Não perder, né? Porque, se não, menina... E... É isso. Eu vou mostrando pra vocês. Agora a gente vai... Lá pra Floripa. A gente tá em Tijucas agora. Agora a gente vai pra Floripa. A gente só parou pra comprar um chocolatinho. A gente veio aqui na Hering. Gente, olha que lindo esse vestido. Ih, olha a manga. Tem essa cor também. Tá 149. Olha aquela artista ali, com óculos. Com o neném. Nossa, que louquinho lindas pra criança. É um macacão. Olha, ela botou óculos na cabeça. Vê se eu aguento. Gente, aqui tem... Ai, tá com umas coisas lindas. Olha esse vestidinho. Deixa eu tirar daqui pra vocês verem. Olha. Tá 79. Mas eu comprei um assim. Na Renner troquei o tip top. Sabe, gente? Que eu tinha comprado pra Clara. Troquei por um vestidinho assim pra Alice. Primeira paradinha nossa aqui em Floripa. É na Cresci e Perdi. E como eu troquei o macacão da Clara que eu tinha comprado, gente. Eu vou aproveitar pra ver se tem algum aqui. Tem bem poucas opções. Até tem, ó. De fleece, sabe? Mas é muito quente. A minha vai nascer em novembro, né, gente? Não posso pegar coisa muito quente. Quantidade de melissa que eles têm. Uma mais linda que a outra. Olha esse pirulito que fofo. Gente do céu, é muito fofinho. Já tô em outra loja, tá? Não tô na Cresci e Perdi. Estamos na Riachuelo. Dona Alice tá ali. Já ganhou um livro. E eu tô aqui. Dando aquela olhadezinha, né? Vai que eu acho uma mega promo. Ai, gente. Olha a fofura desse. Ai, tive uma galinha. Mas eu gosto desse aqui também, ó. Cadê? Acho que é esse. É, ó. E o que que é legal desse? Dois zíper, tá vendo? Tem um zíper que abre assim. E um zíper que abre daqui de baixo. Ó, a ponta tá aqui. O que que é o legal desse? É que se você vai trocar a flor do bebê, você abre só o de baixo. Daí você abre até aqui. Não precisa abrir todo o bebê, sabe? Pra trocar. Gosto muito disso, desses. Muito bom. Mas na internet vale um pouco mais a pena, né? Não tinha nada na Cresci e Perdi. Infelizmente. Ah, eu acho que esse aqui eu também queria ver. Que ele vem em um kit muito fofo. Eu acho que é esse. Deixa eu dar a volta. Esses aqui eu vi na internet. E o bom da internet é que você pega uns cupons de desconto, né, gente? Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Tem o lilás. Vou pegar o de três meses. Pra gente ver o tamanho. Ai, olha. De cachorrinho. Pena que é de botão. Ó, eu prefiro zíper. E daí vem mais um body. Tudo com o mesmo tema, tá vendo? De cachorrinho. E mais uma calça aqui embaixo, ó. Muito fofo. Misericórdia. Mas eu adoro esse cinza. Olha o cinza, gente. Isso não é de querer morder. Olha isso. E vem a calça de tigreza e o boro. Fofíssimo. Vamos, gatinha. Ó, aqui, ó. Uma calça é dezoito meses, né? Mas tá duas calças por setenta. Tem de menino também. É de menino pra... Ah, esse aqui é de menino. Não é menino, não. Flores. O kit de body, ó. Cento e vinte e nove. Mas vem o quê? Cinco bodies, gente. Bastante. Se você for fazer a divisão, né? Olha esse kit aqui. Que lindas cores. Ah, esse aqui também. Olha, que lindo. Olha, que lindo. Última parada do dia. Mercado. Vou pegar um de cheddar. Calma, calma. Eu vou botar o ovo dentro do carrinho. Gente, chegamos em casa. Ai, Lardo, sei lá. Que coisa boa, né? Até com dor de cabeça. Mas deixa eu te mostrar aqui... A roupinha que eu troquei pra Alice. Não sei se vocês lembram, mas eu tinha comprado macacão pra Clara. E daí achei que era muito pequeno, né? O formato. Comprei RN. E daí não tinha mais o Bupê pra trocar. Então eu acabei devolvendo aquele. Fiquei com creche e troquei por um vestido pra Alice. Porque não tinha mais nenhum macacão, assim, que eu quisesse. Olha que bonitinho. Rosinha. Aqui tem um... Tipo um elástico. Esse aqui eu acho que é a parte de trás. Porque aqui tem um botãozinho. Ele deve ser assim, ó. Muito fofo de florzinha. Daí, ó. Bem soltinho. O tecido tão geladinho. É uma viscose. Ai, pro verão vai ser uma delícia pra ela usar. Acho que hoje a gente não vai mais fazer nada. Então eu volto a gravar pra vocês amanhã. E amanhã vai vir alguns adolescentes aqui em casa. Acho que vão vir uns nove. Porque eles são da aula de música, né? Do grupo de louvor com o Xande. E são os alunos ali todos. E daí a gente vai receber eles aqui amanhã. Pra eles almoçarem aqui em casa. Então a gente vai fazer almoço. Vai fazer uma sobremesa pra eles. Então a gente já passou no mercado. Vocês viram aí. Compramos as coisas. Nem gravei pra vocês as compras em casa, né gente? Mas a gente chegou tão cansado. Mas amanhã eu mostro pra vocês. A gente fazendo as coisas. Até amanhã. Bom dia! Domingão por aqui, gente. São nove e dez. A gente acordou às oito. A gente tá fazendo as coisas aqui em casa. Dando uma organizada, uma limpada. Banheiro, quarto. Dei uma varridinha no chão. Porque vai vir o pessoal aqui em casa hoje, né? Então a gente tá organizando a casa. Daí agora eu vou começar a fazer a sobremesa. A gente decidiu servir. Gente, são todos adolescentes. Adulta eu e o Xande. Então. Ah, e tem o Léo. O Léo também é considerado de adulto, será? Não sei. Mas são doze pessoas. Treze pessoas, incluindo nós aqui de casa, né? Então a gente queria fazer um cardápio que todo mundo comesse, né? Que não tivesse aquela coisa. Ah, mas não come isso, não come aquilo. Que é, né? Às vezes é complicado a gente cozinhar pra muita gente. Então a gente decidiu fazer estrogonofe. Que é algo que todo mundo gosta, todo mundo come. E de sobremesa eu vou fazer brownie com chocolate. Se der tempo eu vou tentar fazer aquela caldinha quente. Porque quem já foi no Outback, o Outback serve uma sobremesa que é o Thunder. Que é o brownie. Brownie, o sorvete e a caldinha quente de chocolate em cima, né? É a sobremesa Thunder do Outback. Vamos ver se der tempo de eu fazer a calda quente. Mas eu vou começar fazendo o brownie. E o Xande tá picando o frango. Porque são dois quilos que a gente vai fazer. E daí ele vai deixar tudo picadinho pra depois eu só fazer o estrogonofe. Mas é isso. Vamos lá com a gente. Deixa eu te mostrar aqui dia lindo e de sol gostoso. Ó. Dia super gostoso. Mas não se enganem com esse solzinho. Porque tá bem frio. Mas o solzinho ajuda muito, né? E, gente, eu recebi as fotos da Leda. E agora eu fico olhando nosso quarto só lembrando das fotos. Ó. E aqui está eu e Clarinha. Ontem eu me pesei, gente. Engordei tanto. Falei pro Alexandre. Vamos começar a dieta já. Ai, meu Deus. Tô dois quilos a mais do que eu tava nessa época na gravidez da Alice, sabe? Tô dois quilos a mais do que eu tava nessa época na gravidez da Alice. Tô dois quilos a mais do que eu tava nessa época na gravidez da Alice. Tô dois quilos a mais do que eu tava nessa época na gravidez da Alice. No qual? Tô dois quilos a mais do que eu tava nessa época na gravidez da Alice e da Alice. Tô dois quilos a mais do que eu tava nessa época na gravidez da Alice. Um, dois, três, quatro. Oi gente, fim de tarde já por aqui, passou das quatro, os adolescentes acabaram de sair daqui. E o Xandia agora tem ensaio na igreja, então ele também já saiu. A Alice não fez a soneca da tarde, tá caindo de sono. Mas eu vou recolher uma roupa que tá lá no sol. Gente, tem sol, mas tá tão friozinho, foi um dia tão frio hoje. E eu quero te mostrar a minha Tupperware nova, que chegou! Essa aqui foi a primeira Tupperware que eu gostei dessa linha aqui. E daí, assim, eu não consegui comprar naquele mês, né, que ela entrou em promoção. E a Tupperware, elas não tem, tipo, todos os nomes, todos os meses. Ela tem vitrine, né, tem catálogo que ela entra, tem catálogo que ela não entra. Então entrou no mês que foi lançado, entrou essa aqui de coco ralado. Depois, gente, não entrou mais. Então eu tava só esperando entrar. E entrou mês passado, tava na promoção, acho que tava R$34,90. Deixa eu te mostrar que linda. Eu amei. Ela é daquela, eu tenho a de queijo ralado assim também. Então ele vem esse negocinho aqui, ó, que é pra você jogar assim, né. E, ó, ela é pequenininha, pra caber. Eu acho que cabe uns dois pacotes de coco ralado aqui. E coco ralado é um negócio que eu sempre tenho em casa, porque eu faço biscoito, bolo, né. Ó que bonitinha. Eu vi que tem um sirizinho, ó. Por que será o sirizinho, gente? Será que é uma pegada meio Havaí? Coco? Será? Não sei, mas eu achei uma fofura. Amei. E a irmã da igreja que vende, né, pra mim, ela falou, irmã, você tem que ver a desse mês. Você vai pirar. Eu, ai, meu Deus, nem quero ver. Mas eu amei. Bom, gente, mas é isso. Agora eu vou lá recolher minha roupa. E vou, é, daqui a pouco já preparar a janta e banho da Alice. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. A gente vai se ver no próximo vídeo, tá bom? Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. Tchau.